Beleza pessoal, aqui quem tá falando é o Max, sejam bem-vindos ao canal de Miliano, voltamos aí com a nossa série de Top Gear, você que não é inscrito no canal já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, já mete o dedo no like aí se você gosta desses jogos aí moleque, tem jogos, tem vídeos aqui toda semana, tem pelo menos três vídeos aí semanais aí, beleza? Então vamos nessa aqui, deixa eu dar load, aqui ó, beleza, nós ganhamos o campeonato passado, foi o campeonato do Japão, né? Então é isso aí, se você não assistiu, vou deixar o izinho subindo aí, beleza? Para você assistir aí, e é isso aí ó, agora é a Alemanha meu amigo, sete voltas, vamos aí, como sabe, é isso aí? Mano, eu tô me divertindo demais, mano, com essa pegada, vamos aí, vai, um, zero, vamos lá, vamos para cima, moleque, é a Alemanha, mano, o importante é passar, né, mano, não ganhar todas as corridas, eu vou ganhar todas as corridas aqui, mano, aí, aí meu amigo, aí eu não vou sair nem do primeiro país, nossa, a pista está estreita, hein, vai dificultando, hein, tu, caramba, 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 os caras estão fechados, de verdade, moleque, beleza, 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 opa, ah, combatei, cara, beleza, beleza, tô me sexto, tem volta pra caramba aqui ainda, a pista é estreitinha, hein, mano, tem que ser bom de bolote aqui, ah, corno, ai, ai, vai, 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 deixa ele, deixa ele se distanciar, não, caramba, mano, e eu aquele episódio, foi, se não me engano, foi o primeiro episódio, de uma pista que tinha uma árvore no, praticamente no meio da, da, da pista, da pista, mano, a árvore plantada fora da calçada, cara, deu uma cacetada nela, mano, você tá louco, vamos aí, mano, o episódio passado que acabou a gasolina, foi muito legal, cara, legal assim, né, mano, de assistir, nossa, eu fiquei muito bravo, cara, exatamente, se eu não assisti o vídeo, eu tava comentando sobre isso, que já tinha acontecido comigo e não aconteceu comigo de brindão, brincadeira, nossa, tá difícil o bagulho aqui, hein, mano, vai, 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 aí, vai, 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 tá, foi, já foi, já foi, já foi, o segundo e o terceiro, os caras some, né, também, Batendo toda hora Os caras devem usar o nitro Caramba O bagulho é louco Vai, vai, vai Três voltas Tenha calma Caramba, mano O caio não faz a curva, cara Tem que parar nessa volta mesmo Beleza Mano, faltam três voltas Eu vou encher a mais, mano Não posso deixar faltar, mano Aí é pouco Aí, tá bom É possível que não dê pra três voltas Não é possível Duas, né, que eu já tô completando essa Quarto O Maduco tá chegando Tá, merda Só que é retardatário, cara Retardatário atrapalha Só retardar eles deixarem nós passar, né Mas não Tem que Tem que atrapalhar O Max Lembra que eu tenho meus nitros ainda Eu guardei, né Ai, sai da frente Seu fresco Caramba, véi Sai, sai da frente Caramba, não acredito Falta final Ai, eu te pego Acredito que eu bati no Brasileiro desse corno Pera mais um pouco aí Ah, agora Não sei que você ia parar Sai daí Sai, 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 sai Andou Ah, não Ah, não Carro Não faz isso Carro Carro não esterça Vai tomar um banho Você é louco Você tá fazendo a cuba Arregaçando Esse hit aí, moleque Ele ganhou o campeonato passado Bom Estamos em terceiro Estamos em terceiro Ai, ai, ai Três voltas Três voltas Três voltas eu me dou melhor Eu acho, né Vai Aí, ó Nossa, já ia esquecendo Segurando o bagulho Até o talo Aí, tá derrapado Até as horas Vamos Vamos Que louco Moleque Que pista é essa daí Você tá louco Caramba Não, não, não Caramba Olha pra isso, véi É impossível você acelerar Numa pista dessa Você tá maluco Impossível Olha Não tem como não Você acelerar Numa pista dessa Ah, eu não acredito Que eu apertei o botão Sem querer Agora tem que Nossa, ficou de noite Mano, o bagulho Nossa, vai piorar Mais a situação Meu Deus Que pista horrorosa Ah, olha Isso Você tá louco, mano Fala nos comentários Aí Quero saber Se vocês eram Bom nisso daqui Cara Porque você tá louco Eu já falei Que isso aqui É a primeira vez Que eu jogo Cara, assim Sério Já joguei brincando Sim, joguei Alguns países Só E já era Mano, mas o bagulho É difícil, hein Cara Você é louco Como que você faz Uma curva Uma curva dessa Eu caindo Um esterça Ah, eu também Eu fui passar Pelo lado errado Agora foi minha Volta final Como que eu vou Fala pra mim Como que eu vou Soltar nitro Nessa pista aqui Não tem como Olha lá Como que eu vou Soltar nitro Não tem como Você soltar nitro Nessa pista Nessa daqui Não Puta merda Mano Ah Puta Que pariu É louco Cara Isso não é uma pista Não Não tem nem como Soltar nitro Sai Terceiro ainda Ah Mano Não 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 Mano Tinha passado Pronto Agora outro Maluco Menos mal que foi outro cara né Berlim Bom 24 pontos Estou em segundo colocado Não é muito ruim Agora o bagulho é louco 6 voltas Agora acho que vai ser o contrário Tô largando bem agora Aprendi a largar Sai Sai Da pista ruim Da bichique Vai ser embaçado Salvar Vai ser embaçado Salvar Isso aqui Nossa É Alemanha Isso aqui Você tá louco Meu Nossa Opa Nossa Agora Agora é o piloto Tirar muito o pé nas curvas Ele parece que não tira o pé nas curvas Ele parece que faz as curvas arregaçando Ele tá nem aí O carro dele A aderência do carro dele é ótima Meu carro tá Sai Olha mano Tem que xingar ele mesmo Tem que xingar ele mesmo Esse fresco Ficar ligeiro aqui Opa Sai Mano do céu O carrinho Retardatário É mano É impressionante como retardatário Atrapalha a gente Olha isso Olha isso Ah mano Não 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 A vizinha deve estar pensando Que tem um louco aqui Da minha casa Puta merda Sai daí Caramba Mano Fez um x Eu passei Depois ele me passou Deixa 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 Está Ah Foi pro bosque Três vols Mano Parece que quando o carro dele vai pro Pro box O meu carro ele fica lento Mano Tipo assim Espera ele chegar Aí depois eu acelero Olha lá Olha a aceleração agora Foi lá em cima Sai 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 Olha isso Sai da frente Mano Seus corno Será que meu carro está se comportando bem nessa pista aqui Ah Nossa Não sei nem quantas voltas faltam Ixi Está acabando a gasolina Duas voltas Tem que parar Tem jeito Ai meu Deus Tem que bolar estratégia Que nem eu fiz no outro episódio também Estou amassando o controle aqui na minha mão Você está maluco Eu tenho que comprar outro joystick Porque o joystick aqui já está bem jodiadinho Mas como eu sou bem cuidadoso Mano O bagulho não dá mais nem pra ver o pit stop Mais duas voltas Né Aqui Tá bom É possível Que duas voltas Né meu nego Meu nego Ele me passou Não tem importância Volta final Ah Era mais uma volta só Porque eu enchi tudo isso Mano Ai Merda Putz Pra que eu enchi tudo isso Mano Mas tá bom Paliza que tá bom Que raiva disso Nossa mano Mal velou mano O cara vai lá e atrapalha Olha o outro Tá vendo mano Não dá mano O bagulho é combinado Jogo do cacete Sai 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 Aí Passei ele Isso Isso Olha aí Fez de tudo pra me perder Mas não conseguiu Vitória moleque Miliano em primeiro lugar Caramba Ritcher Olha 44 pontos A 52 do Ritcher Ritcher Mano Deve ser Nossa Oito voltas Frankfurt Imagina a desgraça Que é essa pista Velho Vai Dois Um Gol É O bagulho é Cada episódio vai ser uma Uma loucura aqui Vai 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 Acho que é a última corrida Né Essa musiquinha Cada Cada pista Tipo A primeira corrida Do campeonato Tem uma 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 música A segunda Corrida do campeonato Tem uma música Sempre Sempre Pela música Essa aqui Acho que é a última corrida Posso estar errado Olha o cara Fecha Que fresco Pista passada Nossa Me ajudou muito no campeonato Tem Caramba Puta merda Sai Sai da frente Acho que eu vou fazer Que nem eu fiz No outro Episódio Vou parar Antes Quando tiver Na metade Eu vou Calcular Aqui Quantas voltas Vai Deixa eu ver Acho que na próxima volta Já vou fazer isso Ai mano Do céu Odeio Bater nesse Filhado Uma égua Olha isso Retardatário Não dá Pior que não era não Cinco voltas Tem volta pra caramba Nossa Isso é o perigo Se eu ultrapassar Por fora Nossa Tem que tirar o pé Se não tirar o pé Eu bato Sai Pera aí Ai caramba Não acredito Nossa Tem uma coceira Na perna Bem agora Por isso que eu bati No cara E o pause Não funciona Aqui Acho que é o select O select Que é o pause Aqui É o select Mano É o contrário Apertei o start E não pausou Nossa Deu pra coçar A perna Pelo menos Oxe Bugou o som Olha lá O som do Do motor Bugou Vamos continuar Agora Bom A gente tem volta Pra caramba Né mano Nossa Bugou o som Do jogo Mesmo Ah era O som do motor Já Sumiu Eita Bugou Não bugar Não mano Três voltas Hein Bom Vou parar Nessa volta É Tem que parar Não tem jeito Até que não Não Vou parar Vou parar Sai da frente Vai atrapalhar O box Seu fresco Aí Bom Vou encher Pra duas voltas Né Aí Tá bom Aqui Encher até Demais Eu acho Nossa Como que sai Desse pitch Não tem Nenhum Caminho Pra você Sair Pra que Que eu fui Bertar Estágio Também Ah Mas Tava Conceira Na perna Como Que ia Jogar Com a Conceira Na perna Quinto Hein Mano Isso Não É Bom Pra Mim Não É Bom Fico Colocado Não É Bom Não É Bom Acho que agora É a última volta Né Vou coisar meus nitros Já que o primeiro E o segundo Já Os caras já estão Vendo Dá pra ver ali Embaixo A aderência Que tem o carro dele O meu carro Não tem aderência Nenhuma Nas curvas Última volta Última volta Vou arregaçar Agora No Sai 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 Vocês não sabem Como eu fico agoniado Que o carro não vira Olha a velocidade Do meu carro Mano Você tá louco É ele ir pro pitch Mano Meu carro não corre nada Sai Sai da frente Eu perco muito tempo Batendo nesses Se acertar da tarde Quarto Olha só Meu Deus do céu Aí trouxa É bom né Bater Ih Faltou a gasolina Out Tchau Faltou a gasolina Pra ele Bom Será que nós passou Segundão Tranquilo Segundão Passamos pra próxima Aí né É isso Beleza Pessoal Vou ficando Por aqui Cara Beleza Vamos aí Passar em segundo lugar Beleza Você que gosta Desse tipo de jogo E vários outros Também Dá uma passada Nas playlists Aí Do canal Aí Beleza Falou Valeu Até a próxima Fui